O Povo Fala dessa semana foi até a Vila Aparecida em Mariana. Moradores reclamam de abandono com a região e falta de segurança. Confira. Aqui nós estamos abandonados, né? Você sabe que se ter esse quebra-mola aí foi o gabinete, o vereador ali, ó, João Bosco, que é o de gaiato aqui, então pelo menos quebra-mola para nós aqui. Mas aí, a carpina, eu carpino minha porta, mas olha o estado que está aqui, aqui eles não ligam para nós, não. Foi pedido, eu te mostro o jornalzinho dele, o vereador João Bosco, pediu lixeira para o nosso bairro, para evitar de cachorro ficar rasgando, foi aprovado pela Câmara, mas o prefeito, quem estava na prefeitura não cumpriu, entendeu? E fora, debaixo do pontilhão, o povo, por uma vez que eu pedi, outra vez uma senhora pediu, eles jogam em túlio, com essa dengue solta aí, eu pedi lá, liguei para o Sazum para limpar e fazer, calçar, né, fazer tipo uma pracinha lá naquele lugar, para evitar o pantão, uma árvore, evitar desligar lixo, porque ali não é o povo só da vila que joga, o povo da vila, mas que nem desce com lixo, joga debaixo do pontilhão. É muita coisa, minha, tem aquela casa que caiu lá há pouco tempo, que você lembra que até hoje não foi retirado, se vier um enchente aqui, tu ser aqui, lixo todo ali, a água vem aqui. Ah, os problemas que tem, né, que tem hora que é muita violência, né, tem hora que você está vendo a linha que a gente não pode falar, né, e muita, assim, bagunça, muitos intuíos, muita gente não tem coboração de jogar, joga lixo, não, né, não tem união, é tudo desunido, ninguém gosta de ajudar ninguém, né, é, é, que a gente vê que é só coisa ruim, né, não é coisa boa, não é mesmo? Para capinar aqui, ó, precisou de nós, toda hora a gente, eu que falo, eu falo que parece cobra, parece bicho, uma vizinha minha entrou cobra na casa dela duas vezes, né, e ninguém fala não, e eu que reclamo, tem hora aí, eu reclamo mesmo, das porcarias, da mataria, né, jogação de lixo ali, a gente fala, mas ninguém ouve, né? O problema aqui do bairro é a falta de acompanhamento da prefeitura, principalmente, que já tem o quê? Tem 22 anos que a gente mora aqui, essa praça aqui é um exemplo, tem 22 anos que eles estão tentando fazer ela. Qual que é o nome da praça? É, não tem nem nome, seria uma praça, praça-vila parecida, né, que seria uma capela lá embaixo, não tem que ir pontilhão, que a gente pede para que retire que é pontilhão lá, porque que é pontilhão o quê que traz, só traz, é, pessoas para ficar fumando droga, entendeu? E pessoas para ficar saindo coisa errada debaixo do pontilhão, a gente pediu para tirar, para fazer um acesso de saída, né, que dá para outra rua de lá, porque tem uma escola, que é o Prisma aqui, então quando o pessoal está, o dia de aula, fica muito tumultuado o trânsito de carro aqui, então fazendo uma saída por lá, é uma melhoria para a gente. Iluminação precária, não tem, a noite que vindo aqui, as ruas da casa, acho que clareia mais a rua do que a própria iluminação pública que a gente paga, e não tem ela. E de mais a mais o acompanhamento, fizeram a arena aqui para melhorar o bairro, infelizmente não tem um vigia, não tem policiamento, entendeu? Então fica, Deus dará, a noite ali é baderna, então a prefeitura não nos apoia em nada aqui no bairro. Para fazer uma capina, eles vêm aqui, roçaram o lado de lá, porque tem um ponto de ônibus da Vale, roçaram só o lado de lá, o lado de dentro do bairro ficou todo sujo, precisamos aqui de ligar para a ouvidoria da prefeitura, eu correr atrás para vocês poderem limpar, então esse bairro aqui é desdeixado pela prefeitura, eu não sei se é porque o prefeito que fez aqui foi João Ramos, né, na época, então acho que eles têm birra desse bairro aqui por causa disso, então a prefeitura não apoia a gente em nada aqui nesse bairro. Olha, para você ver a nossa vida aqui, ali precisa de um muro, que ali vem muitas pessoas de fora, esses meninos ficam mexendo com maconha, na pó da casa da gente, aí precisa tomar providência. Ah, muito mato aqui, olha, parece muita cobra, e a prefeitura começa a arrumar e não termina, aí esse problema todo.